Ó, gente, tô com o pote aqui, né? Vamos finalizar ele com o sombreamento. Vou estar utilizando o giz pastel, como as meninas me falaram. Então, começo aqui mais fortezinho e venho esfumando. Vou deixar aqui a imagem pra gente ter um auxílio aqui. Então, ó, venho mais forte e venho esfumando. Mais forte e venho esfumando. Aí, vocês conseguem ver que começa a projetar a imagem, né? Fica mais... O excesso a gente sopra, não tem problema nenhum. Deixa um pouquinho mais forte aqui na boca. Vou fazer também aqui na volta, ó. E a gente vem aqui continuando. Depois de fazer o marrom, a gente vai fazer o sombreamento rosinha, tá? Tudo aquilo que é mais sombra, luz, ó, a gente vai deixando mais escurinho. Na verdade, né? É uma versão que a gente, que eu acabei fazendo... É... Tá vendo? Ainda tá, ainda... Eu não prendi, ó, gente. Porque eu não quero... Quero deixar secar bem, né? Mas é uma versão que eu fiz de uma ilustração, né? Não tá exatamente igual, mas assim, já lembra bem. Tem gente que não gosta desse marrom, assim, desse escurecimento. Aí, fica bem a critério, tá? Você achou que passou do ponto? Aqui, né? Aqui, eu achei que passou do ponto. Eu venho aqui com o lencinho umedecido e limpo, gente. Então, não tem problema nenhum, ó. Venho e limpo. Por exemplo, aqui eu achei que ficou muito forte, ó. Eu venho aqui e limpo. Tá? Ok. Ela tem... Aqui, se vocês verem, ela tem essas penujinhas aqui, sabe? Deixa eu pegar aqui um pincel. Vou pegar um pincelzinho. Vou pegar esse aqui. Ó, esse pincel é bem fininho. Comprei lá no Aliexpress. Eu vou usar... Aquela misturinha com a aguinha, ó. Tá? Essa mesma misturinha. Tá vendo que ela já tava seca? E eu voltei aqui com ela. Ó. Vamos ver como é que fica, né? Se não ficar bom aí, a gente vem e apaga. Eu gosto de deixar mais forte aqui. E vou fazer assim, ó. Fica mais menininho, né? Vou escurecer aqui um pouquinho mais. Ok. Ela tem, ó. São esses pelinhos. Mas, assim, eu não sei se vale a pena tá desenhando esses pelinhos. De verdade, a ilustração tem, mas eu não sei se vale a pena a gente tá desenhando. E eu acho que não vale a pena não, gente. Deixa eu apagar aqui. Ó, venho com o lencinho e apago. Eu acho que não... Não tem realmente necessidade. Vamos vir agora com o sombreamento rosinha. Junto aqui. Vamos limpar. Mas, olha, ficou um pote. Deixa eu desrosquer aqui bem com tranquilidade aqui pra vocês. Ó. Tá? Olha. Tá bem bacaninha. Agora, eu não vou... Eu vou rosquear só um pouquinho, ó. Pra ela não... Bom. Deixa eu pegar um outro pincel. Uma cerdinha mais durinha. Vamos ver com o rosa. Pode ser com corante líquido da Saramanil também. Então, vamos lá. Ó. A gente começa por tudo aquilo que é mais escuro, ó. Por mais perto. Tudo aquilo que tá mais escondido. Se vocês não gostarem, não façam, não tem problema. Eu vou dar um brilhinho também. Aqui tinha um pouquinho de marrom. E acabou sujando. A gente vai fazer em todos esses buraquinhos, assim. Pra dar essa escurecidinha. Uma outra opção... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Eu achei que tava, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem o rosa camaleão. Da Saramanil. Que é um pozinho de acabamento. Como a peça você quer pouquinho... O que eu faria? Ó. Vou umedecer a peça. Vou umedecer. Venho aqui com o pozinho. Vocês vão ver aqui, ó. O acabamento que dá. E vai dar um brilho. Deixa eu pegar com o dedo só pra mostrar pra vocês, ó. Consegue perceber o brilho que dá? Ó. Eu vou escurecer umas partes. Eu vou escurecer aqui. E aí, eu mostro pra vocês. Ó, meninas. Eu fiz uns testes. Pra escurecer algumas partes somente, ó. Umas partes somente. Eu tô utilizando, ó. Corante líquido rosa claro da Saramanil. Então, eu tô colocando no pincelzinho. Bato o excesso. E eu só venho, ó. Só dando umas... Umas nuances, ó. Porque aqui tem uns detalhezinhos mais escuros e outros mais claros. Então, eu venho só fazendo isso. Ó. Eu achei que ficou bom. Mas vai bem a critério, né? Porque gosto é o negócio. Vocês sabem que é muito pessoal, né? Ó, eu nem tô carregando mais o pincel. Só vou aqui já usando o que tem nele. Agora, eu venho mais um pouquinho. Ok, ó. Vou fazendo aqui na porta. E começa a dar esses, né? Esse efeito. Aqui também. Ó, eu passei. Aí, o excesso... Eu venho com o dedo aqui no lencinho, ó. Tiro o excesso. Aí, não fica nada muito gritante. Vem aqui. Continuamos aqui. Ó, só tô usando o próprio pincel, que já tá com um pouco de pigmento nele. Pra não ter exagero. Vou continuar aqui atrás. Ó. Ó. E aí, eu vou ter esse trabalho aí em tudo, ó. Entro aqui um pouquinho. Ó, quando eu fizer assim e ficar excesso, vem com o lencinho. E, ó. Só reduz. Então, não tem problema nenhum. Não pode ter medo, né? Achar que, ah, eu vou estragar, não dá pra refazer. Na pior das hipóteses, meninas. Ai, deu errado, ficou muito cagado, muito zoado. Tá aqui embaixo d'água, lava, deixa secar naturalmente e volta a pintar. Então, não tenha que ter medo do biscuit. Não é nada absurdo que vocês não consigam refazer se der alguma coisa, sair alguma coisa fora do que vocês imaginavam. Então, a gente tem que perder esse medo. Existem muitas técnicas de pintura que você pinta e tira o excesso. Pinta e tira o excesso. É muito comum. Então, eu vou fazer só mais um pouquinho aqui. É isso, hein, pessoal. Ok? Deixa eu arrumar aqui ela aqui. Olha, a nossa bebezinha, né? Um potinho reciclado. Né? Um potinho reciclado de maionese. Olha o que se tornou, né? É muito bacana isso. Muito bacana mesmo. Então, ó. Vocês vão fazer, vão colocar brilho. Se quiser colocar um glitter, se quiser fazer uns detalhes, pode fazer que vai ficar muito, muito, muito bonito. Tá bom? Então, façam, pode me marcar, que eu adoro ver as coisas que vocês estão fazendo através das minhas aulas. Um beijo pra vocês. E lembre-se de se inscrever, né? Porque a gente vai ter outras lives surpresas aqui no canal. Tá bom? Beijinho, até! Tchau, 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 tchau.